Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e a minha dica de hoje é não fique em rodinha de Uber O que que acontece? Existem alguns lugares que fica um monte de motorista Uber eles ficam tudo empilhado lá em cima um do outro só contando mentira, contando vantagem e o que que acontece? Se existe um monte de motorista junto vai criando uma fila virtual não vai ter dinâmica porque tem um monte de carro junto e vai ser mais, vai demorar mais tempo para que você seja chamado visto que os outros motoristas vão ter prioridade Então piazada, ficar ali em rodinha de Uber naquele meio ali e tal só se tu não tiver afim de trabalhar tiver afim de descontrair, trocar uma ideia, conversar mas 99% das vezes vocês vão estar perdendo o tempo de vocês eu particularmente não fico conheço, as vezes eu acabo trombando com o outro troco uma ideinha rápida mas eu não fico parado nesses bolinhos aí beleza pesado? a minha dica para vocês é não ficar nesses bolinhos porque onde tem um monte de motorista vai demorar mais para te chamar a menos que... olha o ônibus a menos que... a menos que vocês tenham alguma dúvida queiram conversar, queiram trocar uma ideia as vezes o motorista é mais experiente que vocês mas a maioria das vezes vocês só vão ouvir besteira ouvir mentira o cara falando que ganha 500 reais por dia que pega um monte de mulher que é isso, que é aquilo que o carro dele faz não sei quantos mil quilômetros por litro que o vapor de gasolina é bom enfim não fiquem nessas rodinhas não fiquem nesses grupinhos não vai ser legal para vocês beleza pesado? é isso aí a minha dica de hoje se estão gostando dos vídeos deixa aquele like se tem alguma dúvida deixa um comentário quer ser motorista Uber quer ser entregador Uber Eats é o primeiro link quer ser motorista 99 Pop tem o link aí embaixo também se tiver alguma dúvida alguma coisa é só me escrever e a gente conversa beleza pesado? estamos aqui para crescer junto para nos ajudarmos valeu